Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos aí para mais um tutorial do Duck Station Vamos lá, então a gente está jogando esse simulador aqui e resolvi então trazer alguns tutoriais e nesse vídeo a gente vai ver aí como mudar de idioma Então vocês podem ver que ele por padrão ele vem em inglês, vocês vão aqui em configurações, settings, aí vocês vão aqui em language Vocês vêm aqui em português para vocês mudarem para o português PR, a partir desse momento todos os menus aqui ficam em português Se você quiser também colocar para outro idioma que não seja português, a mesma coisa, vocês vêm aqui em idioma e escolham aqui quais dos idiomas você quer Beleza? Hoje o tutorial bem simples aí, está um negócio assim que bem fácil de achar, mas tem gente aí que talvez tenha dificuldade Dá para se orientar então pelo tutorial, beleza? Por esse vídeo é só então, vamos ficando por aqui, até o próximo